e fala galera passando aqui para a gente ver aqui o MrBeast pois é pessoal MrBeast foi lançado né e já foi lançado então tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção foi o supply de 150 mil supply muito baixo taxa zero e e venda zero aqui ó a taxa de compra é zero e venda e a taxa de venda zero então um supply de 150 mil é um supply baixo esse realmente estou que ele pode explodir se entra uma demanda grande de compra né e vamos olhar ele aqui no gráfico ver como é que ele tá se comportando aqui no gráfico aqui pois é pessoal estamos no gráfico do MrBeast aqui nós estamos a um minuto né estamos no gráfico de um minuto para a gente ver a movimentação então então foi o seguinte ele foi lançado aqui nessa zona né foi lançado aqui e daqui ele e ele e desceu deu um pico aqui em cima e depois ele desceu né ele desceu e e tocou esse suporte aqui tá tô com esse suporte aqui subiu quando ele chegou aqui nessa zona aqui ó ele houve uma rejeição muito forte né porque a galera da pré-venda tava presa aqui e vendeu aqui beleza então uma rejeição muito forte a ponto dele lateralizar e vim buscar o fundo fazendo aqui uma formação de fundo duplo aqui ó ó fundo duplo né aí ele tocou no suporte do fundo duplo e as compras começaram a ter umas compras que boa entrou que esse 600 dólares só de uma tacada daqui a dele então tá entrando ó tá aqui 655 dólares né entrou aqui então começou já surgiu uma compra pesada aqui justamente nesse fundo aqui ó no toque em cima do suporte é então então aqui é ficou entendido que é um fundo duplo aqui então quando geralmente quando acontece essa esse fundo duplo no ativo geralmente ele toca aí vem buscar um novo respiro aqui em cima né então se ele fizer romper essa zona aqui que ele já veio a primeira vez rejeitou então ele vem em busca dessa outra dessa zona aqui de novo então é bem provável que ele venha buscar isso aqui ó de novo se a gente for calcular essa subida daqui para lá vai ser uma subida de quanto ó 67% quem sai daqui desse desse toque do suporte aqui para essa outra resistência enorme tem aqui em cima a mais respeitada de todas então seria 65% aí já que o Mr. Beast poderia entregar então aqui ele chegando nessa região ele pode sentir claro né sentir e dependendo do volume de compra que for entrando ele pode furar embora né mas aí é cena para próximos capítulos então é isso aí pessoal o Mr. Beast tá nessa situação né tocou aqui nesse momento ele tocou em cima da 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 e querendo subir né pode ver que tá formando aqui já vou até tirar isso aqui fica mais claro a nossa visão ó ele batou tocou tocou aqui já está subindo devagarinho aqui as médias de 921 já se cruzaram tá sustentando o preço já passou por cima da média de 50 a 50 já passou para baixo também ele já está indo buscando buscar a média de 100 e depois a média de 200 né que seria uma resistência aqui nessa zona aqui ó de acumulação que tem uma resistência boa aqui ó então se ele passando aqui com tranquilidade ele vai passando devagarinho aqui o volume vindo aumentando né negócio que manda é as compras se permanecer chegando aí do jeito que tá ele vai embora certo pessoal então é isso aí se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal e deixa seu like eu me chamo Zé Descrito um abraço valeu tchau fui